As polícias civis e militar realizaram hoje cedo uma ação contra o tráfico de drogas na Avenida das Torres, na Vila Torres, em Curitiba. Eu quero que você preste atenção nisto, gente. Porque é o seguinte, a polícia tem todo o direito de fiscalizar, de fazer batidas, não só direito, como é um dever. E quando ela faz isso, ela protege não só as pessoas que moram fora da Vila Torres, mas também os moradores que lá residem, que muitas vezes são vítimas desta bandidagem. Sabia disso? Eles são vítimas, eles têm medo. Eu já conversei com muitos moradores de lá. Eles dizem, Paulo Gomes, a gente tem que fingir que não vê. Se a gente vê e se a gente ouvir, você sabe o que acontece. Um morreu, é VT no ar. A polícia realizou uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e assassinatos na Vila das Torres, aqui em Curitiba. Nós identificamos, são dois grupos que estão disputando o controle do tráfico de drogas. São dois irmãos que estão no comando atual do tráfico. Então nós identificamos alguns pontos de venda de drogas que são objeto dessa disputa entre essas pessoas. Uma pessoa foi presa em flagrante, prendemos na casa dela maconha e crack. Em uma outra residência, o investigador não estava e prendemos droga também na residência dele. Em uma terceira casa, o Alvo acabou reagindo, investigado, e teve um confronto com a equipe da Polícia Militar. Não temos a qualificação dele ainda, porque não tinha nenhum documento. Estamos esperando o laudo do IML para qualificá-lo. Durante a investigação, a polícia descobriu que pelo menos dois grupos disputam a venda de drogas na região da Vila das Torres, aqui na capital. E essa briga entre traficantes já resultou em pelo menos oito assassinatos. Inclusive pessoas de bem, que não tinham nada a ver com o tráfico de drogas, acabaram morrendo no meio dessa confusão. Foram oito homicídios decorrente dessa disputa. Não foram todos praticados por esses dois irmãos que estão no comando atual do tráfico. Foram praticados por eles e por esse outro grupo que está em guerra, que estão em guerra. Então esses dois grupos ocasionaram oito homicídios no bairro. Teve alguns que morreram, foram inocentes, não tinham passagem, não tinha nada, mas morreram em decorrência dessa disputa entre esses dois grupos. Os irmãos já tiveram suas prisões decretadas pela Justiça, mas não foram encontrados na operação desta segunda-feira. Deixa eu conversar aqui. Estava até obtendo uma informação, como é que está a situação neste momento. E quem vai me trazer essas informações é o Rudinei, que lá está. Rudinei, você chegou a conversar com algum morador em off, porque é o seguinte, dar entrevista, quem que vai querer dar a cara a bater? Mas em off, você que já está há muito tempo aí acompanhando essa história, o que dizem os moradores? Paulo Gomes, você sabe que é interessante você tocar nesse ponto, porque o tempo todo que a gente está aqui, por exemplo, posicionado para entrar ao vivo, a gente acaba sendo abordado por vários moradores aqui da região, que lamentam essa situação, que dizem que os bons moradores, os trabalhadores que vivem aqui acabam levando a fama por causa de uma meia dúzia que acaba levando essa situação, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente sabe, não é de hoje que a gente fala isso aqui no Cidade Alerta, que grande parte dos moradores, a imensa, né, grande parte dos moradores que vivem aqui na Vila Torres são trabalhadores, são famílias. Inclusive, eu estava conversando agora mesmo, nesse instante, logicamente a gente vai preservar as pessoas que estão conversando com a gente aqui, eu estava conversando com uma moradora, que ela estava falando, olha, eu moro aqui há muitos anos, minhas filhas são todas graduadas, tem ensino superior, meu marido é trabalhador, eu sou trabalhador, acabei de chegar do trabalho cansada, tive que fazer um baita de um retorno para poder chegar em casa, porque a rua Chile permanece bloqueada, como a gente está mostrando agora, né, ao vivo no Cidade Alerta, ela permanece bloqueada porque os trabalhadores ali da Prefeitura Municipal aqui de Curitiba ainda fazem a limpeza, porque tinha muita cinza, muitos dejetos, muitos entulhos ali deixados por causa desse ônibus que acabou sendo ateado. Inclusive, viu, Paulo Gomes, vamos destacar, vamos mostrar aqui no Cidade Alerta, aquela imagem que nós temos do momento em que pessoas encapuzadas invadem o ônibus, retiram as pessoas que estavam ali a caminho do trabalho, voltando para casa. Presta atenção, viu, Paulo Gomes, que tem até casais com carrinho de bebê, com o bebê dentro, que saem desesperados, com medo. A gente não pode falar que são moradores ou trabalhadores, que pessoas que vivem aqui na Vila Torres que fazem isso. Pelo contrário, os trabalhadores querem paz, querem sossego, querem segurança, querem viver bem, assim como qualquer outro morador de qualquer outro bairro, desde o Batel, Rebouça, São Francisco, qualquer que seja o bairro, os moradores aqui da Vila Torres também só querem sossego. E, obviamente, quando a gente mostra essas imagens exclusivas aí no Cidade Alerta, a gente vê que não é o sossego que os moradores, se é, que eles estão tendo, né? Vamos acompanhar agora a reportagem que nós preparamos sobre esse protesto que aconteceu hoje à tarde aqui na Vila Torres. O protesto começou perto de meio-dia, próximo à trincheira da Rua Chile, com o Acomendador Franco na Vila Torres. Manifestantes pararam o ônibus que fazia a linha Cabral Portão, jogaram um cobertor encharcado de combustível e atearam fogo. As chamas tomaram conta do veículo que estava com aproximadamente 60 passageiros. As pessoas conseguiram descer antes que o coletivo fosse totalmente destruído. Pelo menos, três caminhões do Corpo de Bombeiros precisaram vir até o local para evitar que os danos fossem ainda maiores. Depois que o fogo foi controlado, o que sobrou do ônibus foi só isso mesmo, ferro e muitas cinzas. As chamas chegaram a ser tão altas que queimaram também o semáforo e ainda, olha lá, o forro dessa residência que fica logo na esquina. O ônibus foi totalmente atingido, né? E as residências aqui no local também começaram a pegar fogo, mas devido ao nosso trabalho rápido, não passou para as demais residências, somente o beral da casa vizinha. O fogo, senhor? Não houve vítimas, somente o veículo que foi atingido. O protesto teria sido uma retaliação. Após uma operação da Polícia Militar em apoio à divisão de homicídios e proteção à pessoa, que cumpriria sete mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira na Vila Torres e que terminou com a morte de um homem de 25 anos em uma troca de tiros com os policiais. Paulo Gomes, essa operação da Polícia Militar na verdade não era uma operação da PM, mas sim da DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, para cumprir mandados de busca e apreensão, ou seja, investigações que foram desenrolando e que então a Justiça decretou a prisão de algumas pessoas. E aí, obviamente, que a Polícia tem informação que alguns bandidos, ressalto, alguns bandidos não são moradores aqui da Vila Torres, se escondem nessas casas, nesses becos e aí a Polícia tem que fazer o trabalho dela e vir atrás. A Polícia Militar veio para dar apoio e aí aconteceu esse confronto. A informação que nós temos é que esse rapaz de 25 anos teria trocado tiros então com os policiais, ainda não se tem a identificação dele, por isso a Polícia não divulgou. Se um dos mandados, se entre os mandados de busca e apreensão ou de prisão que eles estavam sendo cumpridos, seria contra esse rapaz. Outra informação também em relação a esse protesto, ao ônibus que foi queimado aqui na Vila Torres, na Rua Chile, conversei com o delegado da 2ª Divisão Policial, da 2ª DP, aqui que faz a cobertura do Prado Velho, ainda não se tem também uma investigação sobre esse caso específico, ou seja, sobre o ônibus que foi queimado. Isso porque, primeiro, a Polícia Militar faz um boletim de ocorrência e, na sequência, então, ele, esse inquérito, esse boletim de ocorrência pode ser ou não encaminhado para a 2ª DP. Se for encaminhado, a partir daí, então, o delegado, os investigadores da 2ª DP, dão início a essa investigação para saber quem foi, quais foram as pessoas envolvidas nesse caso e, se identificadas, com certeza, Paulo Gomes, elas irão, então, responder por esse ato. Porque, repito, a informação que nós tivemos com a empresa que faz essa linha Cabral Portão tinha aproximadamente 60 pessoas, 60 pessoas de bem que estavam dentro desse ônibus que poderiam, sim, ter se machucado ou até mesmo coisa pior. A gente vê pelas imagens que é desesperador o momento que essas pessoas tentam sair, que estão saindo e, mesmo com pessoas lá dentro ainda, a gente já percebe que essas pessoas encapuzadas, que não mostraram o rosto, já começam a jogar esses cobertores, pedaços de panos que estavam encharcados com combustíveis para atiar fogo. Obviamente, então, a gente vai continuar acompanhando, não somente essa investigação, mas todas as outras, porque quero deixar bem claro aqui, né, Paulo Gomes, o nosso trabalho é mostrar a verdade, está do lado do povo, mas do povo de bem. Agora vocês vejam um detalhe, as imagens, para mim, dos dois irmãos que são procurados. Esses dois irmãos que são procurados, são procurados por quê? A suspeita é que eles comandam o tráfico de drogas. Sabe-se lá se não são esses dois que determinaram em represária à polícia. Vocês imaginem que mundo sem lei é esse? Que eles acham que é sem lei, porque é o seguinte, você tem ordens judiciais dizendo faça-se a busca e a apreensão para que nós analisemos provas, o conjunto de provas e possamos tomar medidas posteriores, seja pelo Ministério Público, seja pela própria Justiça, seja pela Polícia Civil. E aí os carinhas ali acham, não, opa, pera lá, não, aqui não, o terreno é nosso. Se vocês vierem, nós damos um recado, o recado é o seguinte, não mexam com a gente. Só que a polícia não tem medo deles, não, a Justiça também não. A polícia está no encalço deles, a polícia está no encalço deles.